Vai, sincroniza, sincroniza. Olha, olha que sincronizar sexy. Vai. Por que que você faz isso, cara? Pra sincronizar o vídeo. Pra ficar fácil de achar, na verdade. Ele faz do. Por que que você não faz o padrão? Um, dois, três, quatro. Ah não, porque eu preciso de uma coisa mais instalada, tipo... Vamos lá? Vamos jogar? Vamos jogar? Vou botar aqui. Vot to start. Espera aí, vamos mudar o mapa. Vot to start. Ah não, a gente já jogou nesse, né? Muda, 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 muda. Powered by EVGA. Botei. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu posso fazer a intro de novo, já que aquela hora travou meu computador? Faz, macaco, faz. Ainda bem que a edição vai permitir que ninguém saiba o que aconteceu, não é mesmo, gente? Vai, cara. Faz a intro aí. Deixa eu começar. Deixa eu começar o mapa, porque aí fica mais bonito. Beleza. Fica mais relevante. Pesquisa relevante, seja lá que o seguinte. Pode crer. Pode crer, pode crer. Acho que eu vou cantar enquanto isso, cara. Rodana. 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 Canta comigo, Fênix. Não, pode parar. Não gostei. E aí, galera, macaco aqui, trazendo mais vídeo gameplay pra vocês. E o game da vez é Left 4 Dead 2. E eu estou aqui com um cara que é muito legal, um cara que é muito bacana, um cara que é albino. Apresente-se, albino. Opa, e aí, pessoal? Fênix falando. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Left 4 Dead 2 com dois caras legais. E também estou com um outro cara muito legal, só que esse outro cara muito legal não é albino, pessoal. E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E hoje eu tenho um gameplay bizarro pra vocês. Sempre bizarro, né? Speeder! 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 Bomber! Onde vocês pegam? Vou pegar uma arma também, peraí. Eu te pego. Vou pegar essa SMG aqui. Quando eu te pego, meu filho. Ah, se eu te pego. Ah, tá bom. Chega. Tá. Agora vocês podem pegar as armas. Eu peço desculpas aos meus inscritos por a gente ter cantado isso. Por favor. Me desculpem. Agora vamos lá. E aí, de coração, não vai se repetir. Vamos lá. O legal é que se a gente ficar se avisando, né? A gente vai ficar repetindo Speeder e Boomer. Direto, direto. Vamos parar com isso. Eu vou falar um. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha o bicho ali! Olha o bicho vindo! Olha o bicho vindo! Olha o bicho vindo! Boomer! 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 Muito Saúde do Fluxo Fofinho! Eu vou cantar. Sônia! Sônia?! Ficava certinho! Que eu tô de sungar! Ô Sônia! Tá bom! Chega. Eu não vou cantar Léo Jaime pra vocês! Porque a gente já cantou outra coisa no começo do vídeo, e não deu certo. Não foi uma boa experiência. Peço desculpa de novo. Mas apenas os mais boss reconhecerão essa música! Porque tem uma lição explosiva aqui, ó! É, beleza. Peguei. Qualquer um aí de vocês que gosta do Jovem Nerd. Cara, quem não gosta do Jovem Nerd, cara? Sério Todo mundo gosta de Jovem Nerd Olha como voa bonito Pessoal, olha como voa bonito Pera aí Zumbi cadáver Todo zumbi é um cadáver, né cara Ah é, pensando bem Você que é mestre nesse jogo Nossa, eu tô atirando o Fênix Você que é mestre nesse jogo, Fênix Explica pra nós, todo zumbi é um cadáver Teoricamente Cada zumbi no mundo É um cadáver Mas é um cadáver vivo Conta mais Por isso é conhecido como morto vivo Morto vivo ou é um vivo morto Mais conhecido como morto vivo Porque é melhor se falar morto vivo do que vivo morto Vamos aproveitar que a gente tá gravando esse vídeo, cara Eu queria saber, dá umas dicas aí Pros nossos inscritos, pros meus, pros seus Pros nossos, pros meus, pros seus Dá uma dica aí pros nossos inscritos Quais são os primeiros passos que a gente deve fazer No caso de um apocalipse zumbi Eu tenho certeza que você já leu O protocolo Blue Hand Lógico Só que o protocolo Blue Hand não fala tanto zumbi É alienígena Mas beleza, eu também sei ler, tá? Fênix não me chama de ignorante E, cara, me diz aí O que a gente faz no caso de um apocalipse zumbi? Cara, nunca vá para a luz Eu acho que isso vai ser uma dica importante Caraca, maluco Peraí, peraí Eu tenho outra pipe Eu tenho outra pipe Não entremos em cânico Não entremos em cânico Mas você ainda não ensinou pros nossos inscritos O que que deve ser feito no caso de um apocalipse zumbi? E os zumbis podem estar chegando agora Enquanto a gente fala, cara Zumbi, zumbi, cara Eu acho que... Olha, eu indico que a gente já falou bastante disso Por causa do DayZ, né? Certo Eu acho que... Olha, eu vou ligar a música aqui primeiro só Pra vocês gostarem Vem cá, vem cá ouvir a música Vem cá ouvir a música, todo mundo Tô vomitado aqui, tô vomitado Socorro, I'm down, I'm down Eu vou... Vamos levantar o macaco E vamos levar ele pra vitrola aqui Porque tamo ouvindo a música Tá levantado já Beleza, ainda não Entra no supermercado aqui Entra no supermercado Peraí que eu tô healing myself Vai, Fênix Dicas no caso do apocalipse Então, eu acredito que a primeira coisa a se fazer É ir no mercado Posso reformular? Que tal um shopping Que tem um supermercado dentro? Que shopping normalmente tem gerador, cara Que tal... É, é, é Uma boa ideia também E um shopping com uma loja de armas? Aqui no Brasil, meu amigo É, aqui no Brasil é meio complicado, né? A gente vai achar 19 só em Guarulhos Não existe isso no Brasil Quer dizer, eu acho que não existe, né? Me corrijam aí, pessoal, nos comentários Se tiver errado Se você conhece algum shopping que tem loja de armas Aí, tá tocando música, tá tocando música Beleza Vamos lá, deixa eu ouvir a música Eu não tô ouvindo a música Acho que eu abaixei a música do jogo Se você aí conhece um shopping com loja de armas Por favor, nos avise Porque a gente quer estar mais preparado No caso de um apocalipse zumbi Fênix, segunda dica I doubt it É, a segunda dica... Ai, caí, caí Caraca, a segunda dica é levantar o Digan Tá, é A segunda dica, pessoal Não permitam que o Digan caia Ele é um bom atirador Vocês já viram isso nos vídeos de Call of Duty E o Digan tem que sobreviver Protejam MX Digan e arrumem armas boas pra ele Teoricamente você tem que arrumar armas pra ele Outra dica é não confie em ninguém Não, peraí E no Fênix? Também não Não confie em ninguém, cara Não confie em ninguém Ah, vou cair de novo Você vê, ó Não dá pra confiar nem no Spitter, mano Ele derruba o Digan toda hora Meu Deus, meu Deus Eu vou morrer Tá tudo vomitado Nossa, quanto, quanto, quanto Meu Deus, Jesus Vou morrer, vou morrer Eu também Eu também O Digan morreu, o Digan morreu literalmente Ó, Fênix A gente não pode entrar nesses lugarzinhos assim Peraí, peraí Que eu vou pegar o DFI Que eu sabia que tinha um ali atrás Você viu, né, o Digan Como o Digan é realmente expert nesse jogo Ele tá se provando cada vez mais útil Ó, Fênix Eu queria falar uma coisa, cara Sério No caso do apocalipse zumbi Eu e você agora estaremos mortos Ou comendo carne humana Por quê? Porque não pode proteger o Digan Porque você não protegeu o Digan, cara Você deu a dica É E não conseguiu Entendeu? Não, mas eu sou um cara eficiente Já peguei o desfibrilador aqui Tô indo pra cima do Digan reviver ele Muito bem Eu tô fechado aqui numa cerca Ou seja, eu sou mais ineficiente que você Eu tô vendo o macaco que tá perdido Eu tô perdido, cara Nossa, tem muito Spitter aqui, mano Spitter Eu ouço toda hora do Spitter Vamos lá, mais dicas No caso de apocalipse zumbi, Fênix É, vamos lá Tenha, tenha-se no supermercado Muita Pegue um estoque de comida Leve sempre uma mala com você E leve comida Sim E também, é claro, água Eu queria dar outra dica, cara Qual? Bastão de baseball Isso eu acho que é mais fácil de encontrar, né? É, é mais fácil que uma arma É mais fácil que uma arma E não acaba a munição A não ser que você seja forte O bastão de baseball Quebrar Nossa, olha o caminho de cara Olha o caminho de cara A não ser que você seja o Hulk, né? É, a não ser que você seja, tipo, o Hulk E consiga quebrar um bastão de baseball Na cara do zumbi O que não vai ser mal Vai ser maneiraço, cara Vai ser legal Mas isso Vai perder sua arma Caralho Mas, cara Pensa só que maneiro Você conseguir quebrar um bastão de baseball Na cara de um zumbi, velho Seria, seria, seria cool A cabeça dele ia virar Inclusive, é uma parada que falta no DayZ É colocar uma arma de melee, né? Ah, sim Tem mais um defi aqui Se eu diga eu morrer de novo De reviver Rapaz, agora eu tenho 43 de vida Cara, o Fênix é muito hipster Meu Deus, socorro, eu vou morrer Muito revividor O Fênix é muito hipster, né, cara? Ele não fala desfibrilador Ele fala defi É muito mais rápido É muito mais rápido É muito mais rápido e fácil Nossa, tem defi Ai, caraca, quanto bicho É tipo, meio francês Meio holandês Meio grego Meio hispano-ameríndio Ameríndio Eu só sei que eu vi Nossa, triturador de carne aqui fora Eu só sei que eu vi muitos bichos E eu estou traumatizado O que será que é hispano-ameríndio? Ai, caralho Boomer cuspiu em mim Hispano-ameríndio É um cara do espaço Protege o Digan, cara É um cara do espaço Contra o apocalipse zumbi Protege o Digan, sempre É um cara do espaço Que é um índio Que mora na América, Mataca Hispano-ameríndio Hispano-ameríndio É não É um cara hispânico Da América Com descendência Índia Ah, eu não sei, cara A gente está falando muita bobagem Tem mais um defi aqui Para o Digan, tá? A respeito de sobrevivência O ataque zumbi Sério, Fênix Beleza, vamos lá É a quarta dica É a quarta, né? É que eu não sei contar Não deixe um gordo cuspir em você Essa é uma dica importante Não deixe uma mulher Cuspir em você também Socorro, eu vou morrer Socorro, eu vou morrer Joguei, joguei o bagulho Joguei o bagulho Não morra Joguei o bagulho aí Ah, cara, não é possível Ah, é Chama o bagulho aí Chama o bagulho Não, macaco, macaco Macaco quase se matou Caralho Olha isso Quanto bicho, velho Nossa, quanto bicho não diga, velho Nossa senhora Nossa senhora Não vai dar, não vai dar A gente vai morrer A gente vai morrer A gente vai morrer Cuspir em mim de novo Eu também, eu também Uma das dicas é não morra, cara Uma das dicas principais Era um macaco Caiu A gente não tá seguindo as dicas, cara Cai, eu caí Caralho, tem muitos zumbis Olha isso Levantei o macaco, levantei o macaco Nossa Morri, acabou Acabou, morri É, eu também, eu também tô morrendo Também tô morrendo Eu vou morrer Tem 300 zumbis em cima do macaco Meus inscritos devem estar confusos agora Por nossa culpa Porque tá tudo verde E tem zumbis pisando na minha cara Sério, pessoal Tem muitos zumbis, velho Eu peço desculpa em nome de nós todos E na verdade eu vou explicar pra vocês O que que tá acontecendo, pessoal O Fênix, ele quer dar uma de fodão nesse jogo E aí quando vai começar Ele fala Não, coloca no Extreme Hardcore Porque eu tenho 416 horas nesse jogo É 10 E a verdade é que a gente tá em 3 Eu não jogo esse jogo há 16 anos e meio Sim, ele existia há 16 anos e meio Não, brincadeira Mas eu não jogo esse jogo há muito tempo Por mim Por mim Eu joguei um colono no meu vídeo E é isso, pessoal A gente não tá preparado pra jogar nesse vídeo O Fênix é inútil E no caso de um apocalipse zumbi Estaremos todos mortos Inclusive vocês Por culpa do Fênix Então quando vocês virem esse vídeo Por favor, tweetem todos aí pro Fênix Fênix, vou morrer por sua culpa É culpa minha Será que é muito longa? É muito longa No caso do apocalipse zumbi Atira no Fênix Aí dá uma tag maneira Cara, essa é a melhor dica do apocalipse zumbi Atire no Fênix Porque ele vai acabar com a vida de vocês, pessoal Sério Vamos tentar de novo Acho que eu tô com um pequeno input lag aqui Deixa eu ver Eu acho que eu tô com um input lag Vamos lá Vamos lá, vamos tentar Vamos tentar Já atirou no Fênix, Eric? Peraí, cadê ele? Não, não, não Ó, vamos evitar aquela casa com muitas entradas Opa, uma casa com muitas entradas Ué, não existem casas com várias entradas? Tem um boomer em cima do telhado A minha só tem uma entrada Ah tá, desculpa Você mora em apartamento, Fênix? Moro Em que bairro? Azuma Laba Stalkers, persigam Azuma Laba Olha, tem uma Tem munição incendiária aqui Faz sentido Munição incendiária dentro dessa casa Isso serve como... Peraí, peraí Peraí, peraí Calma, calma Para, para, para Aqui ele explodiu o tanque Ó, boomer ali, boomer ali Para, Fênix O macaco tirou em mim, eu revidei Eu? Não em mim, né carai? Não, é que você tava no caminho Eu tô falando, cara Mate o Fênix Seja um apocalipse zumbi Tweetem todos aí que estão vendo o vídeo, pessoal No caso de um apocalipse zumbi Eu matarei o Fênix BR Tem um defi aqui Defi Ai, tem um defi Eric Mas você já percebeu que eles falam? Que era defi unit Para onde que é, para onde que é, o Eric? Só ir aí, ó Pelo caminho Tem um caminho, o macaco Ó, nossa, a mina cuspiu no Eric fodamente aqui, cara A mina? Ah, ah, é isso Essa gatinha Essa gatinha Essa gatinha Bem gata, bem gata, bem gata Muito gata essa Spitter, cara, sério Eu fico muito feliz quando eu jogo esse jogo Porque ela é muito gata Não entro na casa Não vou entrar, mas tem Nossa, olha o que tem de gente aqui, cara Vai só de gente para lá Vai só de gente para lá Ó a gata Cuidado com a gata Tá gostosa Cuidado com a Spitter gostosa Fogo e ácido Vamos ver o que tem aqui Será que tem um Pipe Bomb? Não, deve ter um Pipe Bomb Tem uma pistola aqui Faz sentido Go, go, go Vamos lá para o objetivo lá Acionar o bagulho antes que venha mais monstro Vamos lá para o objetivo Eu vou pegar mais Pipe Bomb aqui Beleza Nossa, quanto, 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 quanto guspe Quanto guspe? Quanto cuspe Ah, tá Faz sentido A gente tem que ficar aqui esperando, é isso? Sim, eu acho que dentro da casa é melhor, cara A gente tem que acender as hordas, né, de zumbis? Sim, você ativa o negócio para o barquinho vir Aí acende as hordas Tá, então beleza, vamos lá Vamos esperar Onde você vai, Fênix? A gente não vai esperar juntos, cara? Tô pegando aqui uma Pius Tem Pius ali dentro do mercadinho Para quem quiser Sim, sim, sim Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu tô todo babado de verde Nossa, tá Eu vou tacar o bagulho, vou tacar o bagulho Tô tudo babado, tô tudo babado E o pessoal tá confuso agora, certeza Olha que explosão bonita, macaco Que isso, o cara é muito explodidor Tem um muito boomer Tem um pouco mais boomer aqui Tem quatro ou cinco boomers Vem pra cá todos, ó Vem pra cá, fica aqui na ponta Perto do barco A gente não pode cantar nos vídeos, né, cara? Covers não são permitidos Ai, 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 maluco Salvei, salvei Tinha dois boomers nas suas costas Olha o barco ali Vai lá no barco, vai lá no barco Foi esquisita essa frase, né? Tinha dois boomers nas suas costas Imagina só, imagina só como é ruim Aqui, ó, diga Onde acionou o bagulho Tô cuspido de novo, tô cuspido Caraca, quanto bicho Nossa, cara É muito cedo Get on the boat Ah, como? Eu tô rodeado Tem uma ciranda de zumbis em volta de mim Vai, 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 vai Vem, macaco, vem Vem, macaco, vem, macaco Puta que pariu, macaco Como? Como? O macaco caiu Como? Como? Dá cover, dá cover, diga Eu vou Puta que pariu, comer Dá cover, diga Não existe isso, dá cover, diga Os caras no barco, tipo, pescando A gente já tá te salvando, tá bom? Uma roda de zumbis e a galera gritando comigo Vem, macaco, vem Ah, tá Já tô indo, peraí Tem mais, gente Agora dá pra ir, vai Vem, macaco Vem, macaco, pode vir O cara ciscando no barco é uma roda de zumbis Valeu, pessoal, vocês são muito companheiros Cadê o macaco? Morreu 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 Ali, ali, tá vindo um ali Tá bem Reloading Agora o macaco vai virar narrador de novo Olha o boomer ali, ó Ah, pessoal, vou narrar agora O fênix é um imbecil Agora o fênix continua sendo um imbecil Não, tô brincando O fênix, ele é um imbecil, mas eu não vou fazer isso na narração Olha o macaco ali, ó Não, é o coach Ah, é o coach, é verdade É por que o macaco não tá ali Porque o macaco morreu depois do coach O coach morreu Ele tá preso dentro da casa? Ah, é isso mesmo Ele tá preso no banheiro Aí, o boomer me cuspiu, fudeu Cara, eu tenho 6 de vida, tô morto Nossa, tem muito boomer aqui, velho Nossa, o Eric vai cair, cara O Eric vai cair Salva ele, fênix Grita aí, ó Grita aí, o digan Fênix, salva eu Caí Eu toquei uma pipe Vai lá, revive, digan Revive, digan Revive, revive Puta que pariu, velho O coach não faz nada Ele vai cair de novo Puta, o coach ele tá olhando, velho Isso tá muito emocionante isso aqui, pessoal Aí, vai, levantou, levantou Corre, digan Corre pela sua vida agora, digan Eu tô morto, tipo, de espectador aqui Orando por vocês Do plano astral Diga, só corre no bagulho aqui, ó De madeira Vamos lá, fênix Vamos continuar com as dicas Você acha que uma frigideira seria útil no apocalipse? Você é um filho da puta Vem cá, diga, vem Eu joguei a pistola no chão Porque eu peguei a frigideira Ele roubou a minha pistola Vem cá, vem cá, vem lá Esses bots são muito ladrões, cara Eu acho que uma frigideira não seria muito útil Se tem uma espírita, ela só a direita A direita, a direita São do arbusto, aí, isso Aí, aí Morreu Beleza Você acha que uma frigideira seria útil, cara? Não acredito que uma frigideira seria útil Diga, entra na casa que eu vou tacar um motora, ok? Vamos pegar aí A panela de pressão A panela de pressão, cara Olha só, a panela de pressão Seria maneiro, imagina você acertar um zumbi na cabeça Com uma panela de pressão que B10, cara Vamos lá, diga, vamos embora Seria bom, mas eu acho que é melhor É melhor arma de melee Sem aterrelétrica Ai, caí Essa elétrica é apelação, né? Essa elétrica, obviamente, é apelação Esse é um bastão de beisebol também Porque não é em todo lugar que você encontra um bastão Cara, um machado Sabe aqueles de bombeiro? Hum, mas também não é muito comum, cara Aqui no Brasil, você encontrar machete Um machete, um machete É, cara, e uma daquela É cutela o nome daquilo, Eric? Já sou, Gui? É É, o cutela é bom Cutela é mais forte achar Atrás de você, Terence Atrás de você, Atrás de você Atrás de você Putz Muito zumbi, muito zumbi Fica aí no canto, fica aí no canto, calma O Eric, para ele não morrer Só não me atira, por favor, cara Cara, eu acho que aqui no Brasil Não tem muito nada De bombeiro, sabe? Nossa, esse buber, ele vomita de boca fechada Eu acho que ele estava vomitando pelo nariz O Fênix, vai morrer Morrer Vai morrer, meu Deus Meu Deus É você, é você, é você Olha o macaco ali É só abrir a porta do macaco Ele vai morrer agora Não, todo mundo morreu É, galera É, pessoal Hoje, hoje, hoje O gameplay não foi bem sucedido Espero que esse vídeo sirva para alertar vocês De uma coisa muito importante No caso de um apocalipse zumbi Mate o Fênix Sério, pessoal Tweetem aí Para que todos os seus amigos saibam Como reagir no caso de um apocalipse zumbi Eu vou encerrar meu vídeo por aqui, pessoal Porque eu estou com pouco HD para gravar Eu preciso renderizar alguns vídeos e salvar Mas, se você gostou do vídeo Olha aí, se você gostou do vídeo, não Para espalhar a palavra E mostrar para o mundo Que o Fênix tem que morrer No caso de um apocalipse zumbi Dê like favorito nesse jogo Nesse vídeo, aliás O jogo é épico, todos sabem Mas dê like favorito nesse vídeo Para que todos saibam Que Fênix tem que morrer Para que o resto da humanidade sobreviva Fênix, despece-se dos meus amados e queridos inscritos Muito obrigado pelo bullying em vídeo Eu sou muito grato por isso E muito obrigado por atirar em mim, diga Peraí, eu vou atirar também Caraca, o Fênix não morre E muito obrigado por quem assistiu o vídeo E um abraço a todos Também saiu no meu canal esse vídeo Quem quiser dar um like e favorito aí Ajuda muito Valeu, falou Eric Valeu pessoal que assistiu aí E no meu vídeo também vai sair O meu point of view Desse gameplay aqui E falou, valeu Valeu pessoal Like favorito Para matar o Fênix no caso de um apocalipse zumbi Meu Deus, estou cuspindo de novo Falou pessoal, até o próximo vídeo Fui Falou Falou pessoal Obrigado.